Pode estar passando por um problema agora ou vai passar, que é o conflito entre o IPv4 e o IPv6. O que acontece quando dá esse conflito? A máquina tenta ficar se conectando nesses dois protocolos, tá? Ou seja, IPv4 não conseguiu, vai para o IPv6, vai para o IPv6, não conseguiu, vai para o IPv4. IPv6, IPv4, IPv6 e assim vai e fica um loop infinito, não para, tá? E vai ficar sempre esse erro. Você vai falar, caramba, o que é? Será que a minha placa de rei está queimada? Eu já passei por isso, né? Então a gente vai ensinar hoje nesse vídeo como você pode corrigir esse problema, que é desabilitando o IPv6. Você não está usando o IPv6, você pode desabilitar o suporte aí no queco, tá? Botando aí na blacklist. Eu já vou ensinar para vocês como que faz isso. Então antes disso, antes de começar, o que é IPv4 e IPv6? É esse protocolos que te permite conectar na internet, tá? O primeiro protocolo, que é o IPv4, né? Criado em 1981. A gente sabe, né, que antes de começar a falar aqui, a gente sabe que a internet não tinha uma estrutura para isso. Não sabia onde iria chegar, né? Então foi criado o IPv4 em 1981 com suporte de, no máximo, 4,29 bilhões de IPs disponíveis. Então no máximo que ele dá ali é 4,29 bilhões de IPs. E hoje em dia tudo se conecta praticamente na internet e vai cada vez melhorar, né? Não ia falar piorar, mas não, melhorar. Então até a sua máquina de lavar vai se conectar na internet. E a gente precisa do quê? De IP para fornecer para todos esses equipamentos. E é aí que entrou o IPv6, criado em 1999, né? O protocolo 6. E ele oferece aí um número de IPs absurdamente que eu acho que eu nunca ia ter visto na vida. 341 decilhões. Olha só, cara. O IPv4 trabalha com 32 bits e o IPv6 trabalha com 128 bits. O IPv4 trabalha com números decimais e o IPv6 trabalha com números hexadecimais, tá? A gente vai ver sobre isso também. Então vamos dar uma olhada lá na minha máquina virtual que eu botei esse problema aí exatamente para você dar uma olhada. Ok, aqui está o problema. Olha só, ele fica conectando e desconectando, tá? Então se você ter um problema igual aí ou parecido, que eu já vi muita gente tendo esse problema, você vai seguir esse passo a passo aqui que é quase que... quase que matamos aí o problema, tá? Vou abrir o terminal aqui. Vou deixar como que está aqui, ó. Está rodando essa mensagem de jota, não tem problema. Vou entrar como root aqui. E a primeira coisa que a gente vai fazer é verificar se o IPv6 está com suporte, ele está ativado aqui, tá? Para isso a gente vai listar os módulos, lsmod, tá? Então, listar módulos, ok? Eu posso só rodar assim, vai aparecer um monte de coisa, ou eu posso dar um grap aqui, tá? Pipe grap, IPv6, ok? Que ele vai pegar lá, se existir o IPv6, vai retornar para mim. Opa, a gente tem um suporte sim a IPv6 e é por isso que está, né? A causa do problema é essa, tá? É quase que... 90% que a causa do problema é essa, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai adicionar na blacklist, retirando o suporte a IPv6 no módulo, ok? Então, ele não vai mais carregar esse módulo e a gente não vai ter mais o suporte, por enquanto, ao IPv6, né? Então, olha só, eu vou enviar lá para o blacklist, tá? É isso aqui. Então, eu vou dar um eco aqui. Vou botar aqui, ó, blacklist IPv6, tá? E vou enviar aqui dois sinalzinhos de menor, que eu estou enviando a saída do comando, anexando, para barra etc, modo prob, blacklist, ó, blacklist não tem aqui, tá? Não tem problema. Blacklist.conf. Basicamente é isso, o problema vai estar resolvido, tá? Vou enviar para lá. Jeff, está resolvido ainda? Não, eu vou precisar reiniciar minha máquina. Então, eu vou dar um chute, dar um menos R na O aqui, para ele reiniciar. E quando a gente voltar, esse problema já era, tá? Esse problema já era. Estou reiniciando minha máquina virtual. Vamos dar umas esperadas aí, que logo o processo está feito. Está carregando aqui o meu kernel libre. E, tcharanadam, tá? Já era. Problema resolvido, ok? O problema foi resolvido. Agora é só aproveitar e curtir a nossa net. Vamos testar aqui, né, cara, para ver se... Está indo, ó, o Googlezinho está indo aqui. Então, já era. Estamos conectados à internet. Uma coisa aqui que eu posso passar para vocês também, é se vocês estão no Slackware, né? Vocês podem usar o ifconfig aqui, ou o IP, tá? A gente pode usar o ifconfig aqui para fazer uma listagem, tá? Ó, se ele tiver o inet, o inet 6, quer dizer que o inet 6 aqui é o suporte IPv6. A gente sabe que o inet é o IPv4 aqui, né? O suporte IPv4. Ele vai estar em decimal. Então, se ele tiver uns números estranhos, tipo assim... Alguma coisa assim, papapá, aí, que compridão, tá? Então, basicamente, ele vai estar ali inet 6 e um negócio desse aqui, tá? Isso aqui quer dizer o quê? É o IP aí do protocolo 6. Então, você já sabe que está ativado. Eu uso lá a listagem do módulo e tal, que é uma batata. Você botou, vai funcionar, tá? Então, essa é a minha dica para você. Espero que venha ajudar bastante pessoas. Não esqueça os meus cursos, lecadjap.com.br, descrição. E se inscreva no canal e curta esse vídeo. Até a próxima e fui! Ai, ai, ai. Esse vídeo tá bom, né? Tá bom mesmo.